Fala pessoal, aqui quem fala é o Rian Gamer E olha, olha tanto e fácil que eu já passei Porque tipo, quando recomeçou o jogo, eu tive que recomeçar tudo, tudo, de novo Mas, vamos brincar No jogo mais legal do mundo, só que não Coitado do jogo, não é o melhor É, mas, é bom Olha meu Gojeta Ele tá muito forte Meu Vegeta é uma bosta Meu Goku é o Gojeta o mais forte Se você tiver um site do Goku, do Vegeta ou do Gojeta Comprar do Gojeta é bem melhor É bem melhor O Gojeta é muito forte Muito, muito Muito, muito Muito, muito Ele tá muito forte É antecedente Ae, ganhei Merda, hein O jogo Não instalo nem Da autofreezer Agora Na forma base Você não vê Não instalo nem Ae, ganhei Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Muito fácil Eu vou te dar sorte Eu queria que não se vejam o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Exato Espera aí Escreve nos comentários Quem que vocês querem que eu teste Se quiser usar tudo junto de novo Estão tudo Deixa eu pegar Tem um pouco de Ah, 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 ah!